MÚSICA Neste movimento desta zona é esplêndido. As vantagens deste novo espaço permitem, no fundo, essencialmente, um melhor atendimento, mais eficaz, mais espaço para as pessoas e, logicamente, a Junta de Freguesia apostou e bem em potenciar este novo espaço com vista a um melhor atendimento para todas as pessoas, para todos os fregueses, para todas as empresas que cá vêm. Neste sentido, um movimento muito grande, muito crescente, muita procura e, no fundo, nós queremos prestar um serviço de qualidade e de excelência e é para isso que aqui estamos. MÚSICA Com o pedido e sentirmos, com o apoio da população, que, no fundo, tem sido um grande sucesso, a história, temos o posto CTT, dentro do mercado forno de tijolo, temos três lojas viradas para a frente, duas que ficam unidas e outra como armazém para guardar os materiais e, realmente, temos duas pessoas. Nós devemos, em vez de ter um funcionário, temos dois funcionários e há um grande empenhamento do Instituto da Junta de Freguesia do Arrojo. MÚSICA Depois de vindo ali para aqui, isto agora está melhorzinho. MÚSICA MÚSICA MÚSICA